E é isso aí galera do Ferre da Malhação, muito bom dia pra vocês, muita gente perguntando o que que aconteceu, por que que tá sumido, o que que aconteceu com o canal, tá parado. Bom galera, chegou a altura dessas explicações, por motivos de força maior, não é? Não foi, opa, que uma mosca, não foi possível dar continuidade ao trabalho durante esses dois meses, por quê? Por quê? Aí está a pergunta, por quê? Pronto, como sabem, o Sérgio, o Sérgio Chorão é multifacetado, tem diversas funções, eu sou empresário, sou dono do ginásio, sou personal trainer e além disso também sou contramestre de capoeira. Eu fiz uma rotunda total do tendão de Aquiles e do peronial posterior, o que me impediu de estar presente, me impediu de treinar, me impediu de exercer as minhas atividades normais, não é? No dia a dia, no cotidiano, por isso essa ausência. Aliado a isso, como vocês devem imaginar, a gente vai um pouco abaixo, a gente estimula um pouco, a gente fica desmotivado, nada que a gente não supere, que não ultrapasse com a ajuda de outras pessoas e no nosso foco, na nossa determinação, as coisas voltam, mas realmente não vou mentir, não vou negar a vocês, que é uma situação que põe qualquer um abaixo. A visão essa foi no mês de junho, não é? E tive julho de cama, agosto também tive parado e estamos voltando agora, né? Eu estou a ter uma recuperação fabulosa, todo mundo está conectando com o fisioterapeuta, o meu médico, quem cooperou, já amado já, um abraço ao Dr. Júlio André Neto, marinheiro, do Hospital de Pena Fiel, toda a equipe do Hospital de Pena Fiel, a Rosinha, todo mundo do Bloco Cirúrgico, muito obrigado por tudo, o vosso trabalho surtiu resultados maravilhosos, eu já estou aqui surpreendendo até tudo e todos, com esse tempo de recuperação, já faço praticamente tudo o que eu fazia, certo? Em dois meses e meio, galera. E também tenho que agradecer aqui ao Dr. Nuno Mendes, a Clínica Roupa, que graças ao trabalho da fisioterapia, logo de imediato, logo quando saí da cirurgia, semana seguinte já estava fazendo a minha fisioterapia, já estava em tratamento, estou conseguindo fazer isso, gente, que é uma situação, penso eu, única, o meu médico disse que é uma situação única, em dois meses, dois meses e meio, eu já faço flexão, extensão completa, já estou treinando, já estou treinando perna, obviamente não estou fazendo movimentação explosiva, que ainda é muito cedo, mas a movimentação normal já está aí. E isso serviu o que, galera? Serviu o que esse desafio todo, né? Vocês lembram que eu estava numa preparação, estava fabuloso, estava com shape brutal, andei dois, três meses a trabalhar esse shape, e aconteceu isso agora, e o que eu tirei de lição dessa história toda? Galera, a vida tem N adversidades, N coisas que vão nos tentar julgar para baixo, N coisas que vão nos julgar para aquele lado que você não quer, mas lembra de uma coisa, é nesse momento que você tem que mostrar a sua fibra, é nesse momento que você tem que mostrar o seu valor, mesmo nesse fundo, nesse buraco, você vai encontrar a sua luz, você vai encontrar o seu foco, e é aí que vai fazer a diferença, são nesses momentos difíceis que você vai correr atrás, você vai batalhar e vai correr atrás daquilo que você quer. Quando essa ficha caiu, eu não vou falar para vocês, eu não vou mentir para vocês, quando eu tive aquele mês de cama na cama, aquilo foi um desespero, para quem está habituado, está sempre ativo, trabalhando, correndo, e ficar parado. Mas, gente, eu ali já estava planejando o que ia fazer, certo? O médico disse que em quatro meses eu já ia poder estar andando sem muletas, dois meses, eu já ando sem muleta, certo? Eu já estou aqui, estou em Paris, como vocês sabem, eu estou exercendo esse ano no trabalho aqui em Paris, quanto a área profissional minha, já vim para cá e já estou trabalhando. Portanto, isso está aqui, galera. O vosso foco, a vossa determinação está aqui. Não espere que a coisa vá cair do céu, que vai ser o remedinho milagroso, que tenha receita ou produtos, não existe, porra, isso não existe. Existe garra, determinação, foco, tá? Isso você tem, você não é diferente de mim, você não é diferente de ninguém. Foi isso que eu fui buscar. E foi essa a minha lição. Dia a dia eu acordava e vai ser uma luta. Pô, para quem estava habituado a fazer agachamento, você não conseguiu mexer o pé. Porra, gente, isso mexe com o teu psicológico, tá? Mas não, em vez de desistir, me acomodar, não. Fui atrás, corri atrás e estou aqui. Que isso sirva de lição, como você viu, para mim também, certo? Mesmo no pior da vida, certo? Mesmo no pior da vida, você tem que tirar vantagem. Você tem que correr atrás e procurar o seu foco. Pronto? Aí a explicação dessa ausência, desse tempo parado, não propositado, não porque queria, mas por questões de saúde. Portanto, aí estamos de novo, estamos aqui na luta, para vocês e com vocês, tá? Passo já a dizer que próxima, próxima, próxima semana, vocês vão ter uma surpresa bombástica, que vocês vão adorar, adorar como eu adorei para mim. Foi o melhor presente que podia ter acontecido, mas isso vai ficar para a semana, tá? Então, sem lero-lero, e na Indenca, que eu também quero, eu digo para vocês, lembrando sempre, que camarão que dorme, a onda leva. E estamos de volta, galera, sempre junto, contando com vocês. Grande abraço aqui, um beijão aqui de Paris para vocês. Fiquem com Deus e boa semana.